Depois dos ataques perpetrados por terroristas no distrito de Ancoab, a população instalou-se em outros pontos da província e foi neste sentido que a mesma apelou ao governo provincial de Cabo Delgado para uma intervenção que possa evitar o pior cenário traçado. O ataque a Ancoab, confirmado pelo presidente da República, Felipe Jacinto Nossi, gerou pânico e deslocados saíram em demandada em busca de refúgio em locais seguros. Aliás, muitas pessoas fugiram para a cidade de Pemba depois de passarem a noite nas matas. O distrito de Ancoab, que faz fronteira com a capital Pemba, acolhe o maior número de refugiados dos ataques insurgentes depois de Metuji e foi lá onde o secretário do Estado da província de Cabo Delgado, António Supeia, visitou. No local, António Supeia testemunhou os rastros de destruição deixados pelos insurgentes que não só provocaram vítimas mortais, como também saquearam bens da população e incendiaram algumas residências. O dirigente interagiu com a população local que está aterrorizada com a ação dos malfeitores, tendo recebido a informação de que, em cajo do Instituto Nacional de Amêndoa em Cabo Delgado, está paralisado. O governador de Cabo Delgado, Valir Gituabo, dispensou na última quarta-feira seis viaturas da sua comitiva para transportar dezenas de deslocados que fugiram de ataques terroristas em Acoab e que viviam orlento ou nas bermas de estrada em Metorro, ao sul do distrito. Apoio Apoio Apoio